Turistas e moradores de Florianópolis têm encontrado um número reduzido de vendedores ambulantes e de quiosques abertos nas praias. Daniela se aconchegando ao vivo com a gente para explicar qual é o motivo, Daniela. Pois é, Karina, tem um déficit aí na questão de vagas e de inscritos, propriamente ditos, para atuar no verão aqui de Florianópolis. Mas antes de falar disso, vou explicar um pouquinho do visual que eu estou aqui atrás de mim. A gente está na praia de Jurerê Internacional. Um dia lindo começando por aqui. No momento o sol está um pouquinho escondidinho, mas o pessoal já está aproveitando para dar aquela caminhada, aproveitando a água também aqui sempre muito calma. E essa é uma das praias, inclusive, que a gente vai ver nos próximos dias se movimentando para sofrer o alargamento. A prefeitura quer alargar a orla aqui de Jurerê para transformar esse espaço pequenininho que a gente está vendo aqui, quando a maré sobe um pouco mais, em uma orla um pouquinho maior para o pessoal poder aproveitar. Mas, de qualquer forma, vamos falar do que interessa com relação aos ambulantes em Florianópolis nesse verão. Quando os turistas vêm para cá, a gente tem a expectativa de 2,5 milhões de turistas passando na capital durante todo o verão. A gente, claro, quer prover os melhores serviços, alimentação, bebida, cadeira, guarda-sol, enfim. E aí a prefeitura abre todo ano o edital para colocar os vendedores ambulantes, os quiosques, o pessoal de aluguéis, de cadeira, guarda-sol também, nas praias durante a temporada. Esse sorteio, esse ano, aconteceu no dia 11 de outubro e, a partir daí, os ambulantes cadastrados poderiam assumir os postos já a partir do dia 14 de novembro para trabalhar na temporada. Só que muita gente tem reclamado com a nossa equipe e eu também trago um depoimento particular meu, próprio meu, que realmente os ambulantes estão um pouquinho sumidos ainda, estão tímidos nesse verão aqui em Florianópolis. A gente vê aqui em Jurerê alguns quiosques, alguns locais fixos e ainda está cedo para a gente realmente mostrar essa realidade aqui nesse momento. Mas, durante o dia, são poucos os ambulantes circulando pelas praias, os carrinhos que vendem milho, que vendem bebida, choripã, açaí, enfim. Eles estão bem menores do que o número de vagas disponibilizadas pela prefeitura nesse ano. Cerca de 499 ambulantes estão habilitados para atuar nessa temporada de 2023, 2024. Mas o número de vagas total era de 815. Para a gente ter uma ideia, foram 13 mil inscrições. Dessas foram homologadas, pagas, cerca de 12.385. Eram 815 vagas, mas apenas 544 ambulantes apresentaram os documentos. Desses, alguns não tiveram os documentos aprovados, né? E, atualmente, cerca de 499 só estão habilitados para atuar. Ou seja, geralmente é uma briga, digamos assim, para os vendedores ambulantes, para o pessoal conseguir preencher essas vagas, porque tem muita gente interessada. Nesse ano, tínhamos quase 13 mil interessados, mas, efetivamente, liberados pela prefeitura, são apenas 499, quase metade das vagas disponíveis. Aí, na Praia da Barra da Lagoa, por exemplo, esse ano não vai ter carrinho de açaí. Na Praia Mole, não tem carrinho de milho. Isso os habilitados, legalizados pela prefeitura. E aí, claro, que traz essa preocupação para os turistas e para os moradores também, de como é que vai ser essa infraestrutura oferecida pelos ambulantes durante a temporada de verão. A gente sabe que tem os restaurantes, que muitas vezes fornecem essa alimentação, mas as praias são longas, as rolas são bastante longas. E a gente depende muito desses ambulantes, que também dependem da temporada para fazer a renda. Então, a gente questiona, né, como é que a prefeitura vai lidar com essa situação daqui para frente, porque realmente os turistas e os moradores estão sentindo falta. O pessoal, às vezes, de mais incomoda, mas de menos também é difícil, porque aí fica menor a oferta de alimentação e também de bebidas nas praias aqui da capital. Vamos aguardar para ver quais serão os desdobramentos disso aqui na cidade. Eu volto com vocês.